O que é o que é? Que quanto mais você dá, mais você tem? Amor, é claro! E existem muitas formas de demonstrar o amor. Educando, cuidando, apoiando. Mas a maneira mais impressionante de amar é entregando uma parte de você pra alguém. Você sai de casa, vai até o hemocentro, se acomoda numa cadeira e estende seu braço. E um pouquinho de você será levado pra outra pessoa. Isso se chama Amar. 14 de junho, dia mundial do doador de sangue.